Vem pra cima da marcação do Zé Roberto, tá no mano a mano, Barbi acreditou na velocidade, passou na boa, bateu pro gol, acreditou o William Barbi, bela jogada do Barbi, é escanteio pro Bahia, botou na frente, passou como quis pelo Zé Roberto, o torcedor gostou pra você curtir de novo, com pouco ângulo, bateu pro gol. Romulo, mais um cruzamento, o desvio na segunda trave, sobre o gol de Marcelo Gros, ajeitou, bateu cruzado, sobrou pra William Barbi, Marcelo Gros, Barbi na sequência, outro chute, Gros, não deu rebote, Marcelo Gros defendendo duas finalizações seguidas de William Barbi, veja mais uma vez, Barbi, o chute pra defesa do goleiro Marcelo Gros, na sequência sobrou pro próprio William Barbi, chute cruzado, Gros, já convocado por Dunga pra seleção brasileira, pegou. Lá vem parar pela esquerda, o cruzamento pro baixo, passou, chegou no Barbi, o chute colocado, Marcelo Gros. Gros faz a defesa mais uma vez, galhado com a sobra, Romulo na entrada da grande área, driblou, tocou na frente, Henrique, cara a cara, bateu pra fora, perdeu! O bandeirinha deu condição legal, Henrique entrou cara a cara, vamos ver de novo, todo o lance, é pressão do Bahia, William Barbi, tocou pra trás, chute colocado, Marcelo Gros, na sequência a bola foi mal cortada, galhado esperto, ótima jogada do Romulo, condição legal, Zé Roberto dava condição, Henrique perdeu. Bem, ainda ele, faz o toque pro Henrique, condição legal, Henrique bateu pro gol! Marcelo Gros! Marcelo salva o Grêmio mais uma vez! Condição legal, Henrique fica de novo, cara a cara, solta a bomba, Marcelo Gros! Busca! Ramiro ajeitou, bateu pro gol! Deu um susto no Marcelo Lomba! O Grêmio finaliza pouco, tá aí Ramiro que veio do Juventude, naquele pacotaço do Juventude! Boa finalização, lede o Carmona! É bom o momento pro Bahia, tá 0x0, a expectativa aumenta aqui em Salvador! Galhardo, autoriza o Juiz, Galhardo na cobrança, se concentra, respira, parte pra bola, Galhardo bateu! Gol! É do Bahia! Galhardo, numa linda cobrança de falta, coloca o Bahia na frente! Galhardo, com dedicatória, com a bola na barriga, Groi, olhou e não chegou! O Bahia sai na frente, perfeita cobrança de Galhardo, um Bahia, zero Grêmio! Veja aí de novo, o Edinho, especialista em cobranças de faltas, já dizia! Olha o Bruno Paulista, na entrada da área, ajeitou, bateu pro gol! Groi acompanhou! Barcos, girou, clareou o lance, bateu pro gol! Marcelo Lomba, boa jogada de Hernan Barcos! Primeira finalização dele no jogo! Não pode deixar, principalmente o Barcos fazia referência! Everton, clareou bem o lance, entrou na grande área, bateu colocado, bateu bonito! A ideia era muito boa! Edinho, bonita jogada do Everton! Bonita jogada, agora mais um, precipitação na hora da marcação, principalmente do Pará ali, e o Everton girou, só que não tinha muito espaço, mas a intenção foi muito boa! Forçou a jogada na direita, chegou na frente, olha a jogada do Grêmio, o Lomba defendeu, o Pirata perdeu na sequência! É escanteio, é pressão do Grêmio de Hernan Barcos! O Grêmio agora começa a colocar os seus zagueiros no ataque, vem do jeito que dá, vem com todo mundo! Veja a jogada mais uma vez, chute cruzado! O Grêmio não desiste, Everton pede o cruzamento, a bola tocada pro Zé Roberto! Pra fora! Tempo vai passando, o Grêmio não empata, o Grêmio pra sonhar com o Libertadores precisa de uma virada hoje aqui em Salvador! Jogada de Hernan Barcos, o Pirata levanta a cabeça, toca com o Zé Roberto, chute pra fora! Everton acreditou na entrada da área, bateu pro gol Marcelo Lomba, escanteio! Faz o toque pro Wallace! Barcos no peito, na grama, bateu pro gol, Lomba! Olha a sobra! Everton correu atrás da bola, é escanteio pro Grêmio! A torcida do Grêmio não acredita, é escanteio! Veja a finalização do Pirata, Hernan Barcos! Marcelo Lomba defendeu, escanteio pro Grêmio! Mais uma vez a finalização de Hernan Barcos, pressão total do Grêmio! Zé Roberto na cobrança! Tem cruzamento na primeira trave, o toque pra trás, Lomba! Defende Marcelo Lomba! Tchau!